Como é que você avalia, então, essa bola aí que a Gabriela levantou, há uma sensação por parte do MST, dado que são aliados históricos do PT, de que eles eventualmente possam ficar impunes, já que o governo é do PT, já que teve ministro do STF participando de evento, inclusive, do MST recentemente. Será que esse pode ser um dos elementos ou foi uma coincidência diante de toda essa tensão? Não, eu não tenho dúvida de que o Movimento Sem Terra, boa noite, Felipe, boa noite a todos, de que o Movimento Sem Terra tem essa expectativa de que não pese sobre ele todo o peso da lei que recairia em outra organização por conta da ligação histórica com o PT. Lembre-se que num passado recente da política brasileira, um passado tenebroso, nós tivemos uma sequência de invasões de terras pelo país, inclusive houve muita violência no campo. E havia violência, muitas vezes, de ambas as partes, do Movimento Sem Terra, e os fazendeiros acabaram se armando até os dentes porque eles não sentiam o respaldo da legislação, não sentiam o respaldo das forças de segurança. Então, foram momentos tensos da política brasileira. E quando o MST rompe esse momento meio que paz e amor, porque o número de invasões no último governo foi um número baixo, o próprio Lula tinha garantido que não haveria, isso me escute aqui, porque esse movimento paz e amor pode não continuar. Acho isso muito ruim e acho de uma burrice extrema do movimento, porque chamou atenção negativamente, sendo que o próprio movimento tem portas abertas com o governo do PT, tem portas abertas com o presidente Lula e não dá para realmente ficar fazendo invasão de terra em terra. terra produtiva e monocultura não é crime, tá, gente? É possível e se tem muita monocultura nesse país, então não é argumento para invasão. Então, acho que o movimento fez uma... o MST fez um movimento burro, burro para o próprio movimento e para o próprio governo e isso vai ser cobrado, tanto do Movimento Sem Terra quanto do próprio governo do PT.